Dois novos membros do Conselho Curador da EBC tomaram posse hoje. Os dois conselheiros são o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, e o Maestro Wagner Tiso Vieira, que vai substituir João Paulo Cavalcante, que deixou o Conselho. Durante a reunião, a diretoria da empresa Brasil de Comunicação apresentou o plano de trabalho para este ano.